Então, olha o que você vê, três meses de aluguel atrasado, quatro parcelas do carro atrasado, quer dizer que você não estava conseguindo vender, então. Não, já estava uns três meses na pior fase da minha vida, tudo dando errado. Fez o voto, acabou de fazer o voto, começou a vender, 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 vender assustadoramente. Isso, de várias formas, aí eu fui vendendo, aí eu faço sobrancelha, aí o dinheiro foi entrando, foi entrando, foi entrando, e eu fui conseguir pagar os três meses de uma vez. Você pagou os três meses de uma vez? Uma vez, na mesma semana. Posso perguntar qual que foi o valor geral? Foi R$ 1.800. Os três deu R$ 1.800? Isso. Em uma semana você conseguiu pagar? Em uma semana eu consegui pagar. Se você fosse dar um conselho para quem não acredita, para quem acha que não é verdade, que é lero-lero, qual conselho você daria? Fazer o voto, mas fazer o voto acreditando, não porque, ai, o pastor está pedindo, pedindo dinheiro, não, você está fazendo o voto com Deus, entendeu?